Ezequiel e minha mãe. Saiu para passear com o senhor Fernando, senhor. Eu tinha que te falar, Roberto. Como é que está? Eu estou bem. Você conhece o Daniel, não é? Claro, Roberto. Como vai, Daniel? Muito bem, obrigado. Podemos conversar um momento? Sim, é claro. Espera só um minuto. Fique à vontade, cara. Eu já volto. Conhece ela? É Maria José, né? Só que ela está diferente. Não, não é Maria José. O nome dela é Sandra. São muito parecidas. Não, parecidas não. São idênticas. Por que sua mulher está nessa foto vestida como uma prostituta? Não é a minha mulher, Raquel. O nome dela é Sandra e a namorada do Ulisses. Então é essa ridícula que está roubando ele de mim. É a Maria José. Fica calma, Raquel. Que vigarista. Como pode estar tão tranquilo vendo que a sua mulher está com outro homem? Quer que eu acredite que não é a Maria José? Por favor, segura para mim, tá? Olha, Raquel, pensa. A Maria José está a ponto de dar à luz e não pode se disfarçar para conquistar outro homem. Mas é ela. É ela sim. Olha, ela vai comigo, tá? Me diz o que sabe dessa mulher. Daqui a pouco nos vemos no escritório. Diga que eu vou arrancar o sol, Estela. Vamos logo. Eu vou matar. Você ouviu? Ouviu? Me solta. Me deixa em paz. Olha, cara, meus parabéns, hein? Esse lugar ficou muito lindo. Ah, deixe de cerimônia. Devemos tudo isso ao senhor? Não, não. Que prazer que tenha vindo nos visitar. Aceita alguma coisa? Não quer sentar? Quer tomar uma bebida? Não, Gabriel, obrigado. Eu solto de passagem. Seu Pedro, podemos conversar? Sim, alguma coisa grave? Não. Diga que temos umas bebidas ótimas. Eu convido o senhor a beber uma enquanto me conta o que é. Não se incomode, seu Pedro. Não, não. Não é nenhum incômodo, senhor Alessandro. É um prazer. Olha, com esse calor o melhor é se refrescar. Tá, seu Pedro. Tudo bem. As minhas filhas estão bem? Estão, estão. Olha, seu Alessandro, isso sim é uma coisa boa. Seu Pedro, deixa eu fazer uma pergunta meio indiscreta. Mas eu preciso saber a verdade. Ah, pergunte. A Maria José tem uma irmã gêmea? Não. Tem certeza? Porque eu achei muito estranho que há pouco tempo eu vi uma mulher que era idêntica a ela. Uma tal de Sandra. Ah, o senhor Roberto já tinha me falado dela. Dona Lupe, por favor, prepare duas bebidas com muito gelo. Que coisa, não é verdade? Não dá nem pra acreditar. Olha, quero que veja isso. E é, eu estou vendo. Tá vendo bem? Estou. Eu quero que saiba que pode confiar em mim. Obrigado. E sinceramente, eu acho muito estranha a semelhança entre essa mulher e a Maria José. Só se existisse um parentesco. Mas eu também estou surpreso. Talvez só se pareçam um pouco. Mas vendo direito, dá pra ver que são diferentes. Na verdade, seu Alessandro, eu não entendo. Mas deve ser uma dessas coincidências da vida. Muito obrigado, seu Pedro. Eu vou indo. Obrigado. Eu fiquei muito feliz em vê-lo, seu Alessandro. Eu também. Nos vemos, Xuxo. Se cuidem. Tchau. Até logo. Vai com Deus. Vá em paz. Fiquem com Deus. E aí, o que está havendo, compadre? Ele veio me perguntar se Maria José tinha uma irmã gêmea. E você disse o quê? Que não? Caramba, mas por quê? Porque como vou dizer para as minhas filhas que as enganei esse tempo todo? Perderiam a confiança em mim, Xuxo. Imagine o rancor que sentiriam de mim. Se soubessem que não dei a elas a oportunidade de conhecer a mãe. Não, não tive coragem. Olha, seu Pedro, não chore sobre o leite derramado. Mas eu lhe digo uma coisa, que se seu Alessandro descobrir tudo sozinho, aquela casa vai desabar. Ah, vai. Depois eu consegui tirar Ulisses do resto da história, que a esposa do seu Pedro abandonou para ir embora com outro. E por alguma razão, ela levou a irmã gêmea da Maria José, a menina da foto que está no celular, Sandra. E elas viveram com uma família boa, rica, mas a mãe ficou viúva. E o suposto avô da Sandra é um velho, que quer deixar a fortuna para ela. Isso, imagina só, é muito tentador para o Ulisses. E a mãe da Maria José? Se casou de novo. Eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Eu perguntei ao seu Pedro e ele negou ter tido outra filha. É, Alessandro, não deve ser fácil. Se ele guardou esse segredo por tantos anos e não contou para as filhas, ele não contaria agora. Qual o sobrenome do marido dessa mulher? Ela se chama Helena e o sobrenome do marido deve ser... Kruger. Kruger porque uma vez ela estava com Ulisses e se apresentou com esse sobrenome. Onde eles moram? Pelo que eu entendi, são do interior. Alessandro, por que se meter nisso? Qual o seu interesse? Eu pensei que se tratava de outra armação do Bruno. Não, não, Alessandro, isso não tem nada a ver com o Bruno. Eu saí com a vitória. E foi o dia mais maravilhoso de toda a minha vida. Imagino. Pelo sorriso no seu rosto, deve ter sido maravilhoso. Eu amo a vitória. Eu amo, amo muito. Que bom. Fico feliz. Não parece. Não é por vocês, Fernando. É que tem um monte de problemas e entre eles um que também é seu. Sua irmã e o Bruno. Falei com ele e proibi de se aproximar dela. Acha que ele vai escutar? Ele não tem interesse na Kátia. Mas ele pode continuar com ela só para nos provocar. Você o conhece. Bom, é verdade. Mas o que eu faço? Eu posso denunciá-lo por abuso de uma menor, mas e se ela negar? Não sei. Não sei, Fernando. Ainda por cima, descobri que o celular que está comigo é do tal Mário Aguirre. O cara que fomos procurar? Ele mesmo. O mesmo que foi contratado pelo Ulisses e pela Maura. Além disso, aquela mulher da fotografia é a irmã gêmea da Maria José. Tem certeza disso? Falou com o pai dela? Ele negou tudo, Fernando. Mas também falei com o Roberto e ele me contou tudo o que Ulisses disse sobre isso. Que a tal Sandra é a irmã da Maria José e que o Bruno não tem nada a ver com essa história. Olha, eu acho que cada um tem sua própria vida e tem o direito de ter os seus segredos. Se o seu Pedro não quer que as filhas saibam, tem que respeitar a vontade dele. Mas muita gente já sabe, Fernando. O Roberto, a Maura, o Ulisses. Com certeza o Mário Aguirre sabe. Inclusive a mãe da Maria José também parece que está viva. Ela se chama Helena e se casou com um cara rico do interior. Helena? Do interior? Helena de quê? Eu não me lembro. É um sobrenome estrangeiro. Seria Kruger? Eu acho que é. Como você sabe? Conheço ela. De onde? O ex-sogro dela é amigo do meu tio avô. Cruzamos as fronteras e os mares, enfrentamos os dois, a adversidade, desafiamos também mil tempestades, para poder viver um madrigal. Por montañas, por valles e cañadas, por montañas, por valles e cañadas, pero com muitas ganas de cantar. Colondrinas viajadas, vamos sem descansar, añorando quimeras, pero buscando sempre onde irá. Música Música Porque alguien te ha dejado herida en este mar Donde el corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no se va a acabar la vida Aunque hoy parece Con el tiempo ese dolor desaparece Ya déjalo ir Que no hay que sufrir de esta manera Porque no vale la pena Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria de un amor Que te hizo mal y que mal Deja que otros besos te enamoren Que alguien más te lleve flores Hay más que un millón de amores Que te quieren conquistar Hay hombre Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mirando al caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver Al verme bien Pensando amor en otros labios El corazón te va a doler Y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te golpeaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Tú lo olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Oh, oh, oh Vas a querer volver Amém